Salve rapaziada como cês tão tranquilo? Bom, hoje eu vou ensinar a vocês um tutorial de como fazer um dos aviões mais seguros do mundo O Boeing 737-200 Que é esse avião que tá aparecendo aí na tela Mas enfim, bora logo fazer esse avião Tchau 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 É isso galera, valeu, falou, tamo junto e fui.